Tô no rap, chocada sensacional, cada clube um capítulo, história de alto astral. Tijon e Vila Grêmio, o mundo conquistei, recomeço no timão, Corinthians eu abracei. No Grêmio fiz mais... Você que se liga no estádio do Argentino Juniors, na Argentina, do clube tradicional da Argentina, contra o Corinthians, pela Sul-Americana. Já deixa seu like, já comenta, já compartilha. É líder e vice-líder. Ah, o time titular? Ah, o time titular. Ou reserva? Ah, não sei, cara. Mandar o reserva, depois o outro time e o... Tô preparando os caras pra jogar a Copa. Jogar a Copa do Brasil. O que é que tá no último titular? Pedro, Raul e Roberto. Mexendo a reserva aqui. Sordo, sai daí. Jovani. Jovani. Não. Sabir. Breno Bidon. pedrinha aqui no lugar do ouvir já o fosso velha cá o fosso do verão não é vendido relatório para jogo não só vou dar entrevista só graças por sua paciência vamos a empezar a escuchar as perguntas agora pode acontecer lamentablemente para o jogo contra argentina juniors não vou toquei não joga de uniforme 1 dá para os caras jogar de um também 3 testes só Wesley Romero Pedro Henrique Galdino Seria bom Arena Del Centenário Coloquei o estádio errado Na introdução Lagranco Que está Quem sai com a vitória Da Capolquino Ótima noite O tempo está bom Da Capolquino a bola rola Meu nome é Gustavo Grande Eu vou narrar o jogo para você Vamos Corinthians André Ramalho Ah não André Ramalho Ramalho Romero Cruzou Ah era para cruzar Ah ganhou Não Era para o Pedro Henrique ali Wesley Pedro Henrique O Romero O Romero Como Fagner A vez é que foi pênalti O que é isso, Filipe Longa? Olha a porra Olha a porra Olha o Pedro Henrique Vamos lá Vamos lá O Pedro Henrique Vem com a bola no pé Depois é clássico Contra o São Paulo O Pedro Henrique O Pedro Henrique O Pedro Henrique Cacá Felipe Longa Meu, que jogo difícil O Pedro Henrique Bava No E aí E aí Acabou o primeiro tempo E aí O Argentino Junior está melhor E aí 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 Tá E aí E aí E aí Oh my god E aí o que é que ele faz KK olha o Wesley ah não Wesley se não é o Palacios cadê? não tem ninguém para passar aqui ah não adiantou demais a marca de 15 minutos e eles te acentuam ataque se fizer com a frente o que é que ele faz olha o falso do garoto Wesley ué foi bom ainda KK boa faz Pedro Henrique olha que goleiro cara 3 ah vê que sei que foi forte Pelo menos um golzinho 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 Pelo menos um golzinho